Menos recursos para a educação superior. Os gestores das universidades federais do Piauí e do Delta do Parnaíba estão preocupados com o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. A Verônica Costa tem as informações. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, bancada. Boa tarde a você que está acompanhando a programação da TV Antena 10 aqui na bancada Piauí. Olha, as universidades federais do Piauí, a UFIP e a Universidade Federal do Delta do Parnaíba emitiram postagens nesse fim de semana preocupadas com a aprovação do orçamento para o ano de 2024 das instituições federais no país. Esse orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional na última sexta-feira e causou preocupações às instituições de ensino superior. O valor é inferior ao esperado pelas instituições de ensino superior federal. O orçamento aprovado para o governo federal em 2024 prevê um pouco mais de 5 bilhões para as universidades federais, um valor ainda menor do que foi aprovado em 2023 na chamada PEC de transição. O trecho da nota publicada a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, sugere um acréscimo de pelo menos 2,5 bilhões para o custeio de despesas elementares, que são a limpeza, a água, a luz, o custeio com os estudantes, como por exemplo auxílios e bolsas, que estão dentro desse valor aprovado pelo Congresso Nacional. As instituições federais piauiense, a UFP e a UFDPAR até o momento não disseram qual a previsão do orçamento para 2024 e de que forma a redução destes recursos eles poderão atingir, afetar as instituições. Sayuri.